Ô meninos, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, viu? E a gente agradece muito e pede a Deus que onde colocar a planta dos vossos pés sejam abençoados Amém, obrigada Maravilha, oceano, um abraço, oceano, tá ali, oceano, meu Oceano, tá curtindo Obrigadão Oceano é muita água, né? Ele esteve no bloco anterior, né, com a gente Lembrando a você que agora nós estamos com a canção, muito bonita Sonhos, nós regravamos ela aí E ela tá, primeiro Deus e segundo lugar Essa canção tá levando nós aí, bacana Agora o mês que vem, em agosto, nós estamos no Estadão do Pará Beleza Adorando a Deus E vamos louvar mais um Vamos nessa Dedico pra vocês Muito obrigado mais uma vez a Paulo O Camargo E o Marlete Aí, rapaz, mais um sucesso Vamos nessa Vamos adorar Deus tem sonho pra você Sonhos tão reais Sonhou o reino pra Davi Tamponês ele não foi mais É que o pastor de ovelhas Também sonhava O sonho que Deus o desejava Foi assim com José Do fundo do poço ele saiu Um moço simples que com coragem sonhou Em ser governador Mas o sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar Se vier o temporal contra ti Tenha fé, você vai resistir Pode o vento mais forte sobrar E a chuva impertuosa Também pode cair Sua casa não vai desabar E as promessas de Deus Pra você vão cumprir Foi assim com José Do fundo do poço ele saiu Um moço simples Um moço simples que com coragem sonhou Em ser governador Mas o sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar Se vier o temporal contra ti Tenha fé, você vai resistir Pode o vento mais forte soprar E a chuva impertuosa E a chuva impertuosa Também pode cair Sua casa não vai desabar E as promessas de Deus Pra você vão cumprir Mas o sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar Se vier o temporal contra ti Tenha fé, você vai resistir Pode o vento mais forte Pode o vento mais forte soprar E a chuva impertuosa Também pode cair Sua casa não vai desabar E as promessas de Deus Pra você vão cumprir Pra você vão cumprir Pra você vão cumprir E aí De Deus